Salve galera, aqui na Talks e estamos hoje com mais um vídeo de Gran Turismo, dessa visão para essa pista aqui. Nossa, a Willow Springs daí é complicadinha até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música 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 Música